Tu não tem ideia, não tem ideia do que eu tô testando aqui ó, não tem ideia do que eu tô testando aqui, eu tô testando simplesmente o contratipo do perfume mais elogiado do mundo, que perfume é esse? Eu vou te falar, Clive Christian X for Men, Clive Christian X for Men, tá bom? Gente, eu estou aqui ó, testando essa fragrância, eu comprei um kitzinho de amostra, né? Acho que você não entendeu, eu estou testando um dos contratipos do perfume mais elogiado do mundo, que é o Clive X for Men, ou Clive X for Men, enfim, gente, eu não estou falando do contratipo brasileiro ou nacional, nada contra, mas a qualidade aqui é imbatível, nem para os nacionais e nem para os dos Estados Unidos, os europeus definitivamente, cara, é absurdo, parece que eu tirei o suco do Clive e coloquei aqui nessa amostra. Gente, que marca que é? A marca, eu vou fazer um bem, bem subido, a marca é a marca EGuali, ou EGuali, tá? É uma marca de contratipos da Itália, da italiana, ou seja, Incrível, incrível, gente, desempenho, força do perfume, a similaridade, a qualidade, é astronômica mesmo, astronômica, o número do perfume é 408, da marca EGuali, ou EGuali, tá bom? Então, o Clive X for Men é esse perfume extremamente amadeirado, extremamente masculino, extremamente refrescante, abre com o ruibarbo, logo já entra o cardamomo, que se une ao abacaxi, dando um toque extremamente sexy, elegante, sabe aquele perfume de homem? Totalmente de homem, é esse perfume. O perfume tem que vai passando, a fragrância já toma um caráter um pouquinho mais diferenciado pela íris e pela pimenta, se transformando num perfume muito, mas muito intrigante, muito gostoso, que aonde você passa, você vai ser elogiado, as pessoas querem saber qual perfume, gente, é o perfume de mais de mil perfumes que eu testei, esse é um dos mais elogiados, na minha opinião, é o mais elogiado do mundo. Eu já tive amostra, já tive frascos, enfim, eu falo desse perfume desde o meu canal de nicho, tá? Que é o Nicho Brasil, você pode acompanhar lá o meu canal, outro canal específico de nicho. Gente, que similaridade, que força e outra qualidade, a qualidade absurda, a qualidade dessa marca, que os contratipos europeus, tá? É muito top, o cheiro é topíssimo, a qualidade é imbatível, tá? Não o menos precisa no Brasil, nem nos Estados Unidos, a qualidade aqui é superior, tá? Hoje um Clive X, tá? Sei lá, dois, três mil reais, tá? E esse perfume tá muito barato, corre lá no site da Barbie Decantes, quer saber onde encontrar? No site da Barbie Decantes, vou deixar o link na descrição do vídeo, o número é o 408. O link do produto tá aí, que você não vai se arrepender, é a satisfação garantida, gente. Insano! Eu não preciso nem prolongar mais esse vídeo. Simplesmente, o contratipo do melhor, do perfume mais elogiado do mundo foi lançado, que é o Clive Christian X for Men. Tá aí, gente, qualidade imbatível, você que quer uma fragrância pra ser elogiado, fragrância de uma masculina top, 408 da EY, sai da Barbie Decantes aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, hein? Verifique sua verificação. Verifique, faça a verificação se você tá inscrito aqui, tá bom? Eu vou, mas eu volto. Um abraço pra fumada, fui. Tchau, tchau.